Após as atividades do mutirão da cidadania, uma grande reunião política mobilizou lideranças da região. Na sede da Câmara de Araputanga, prefeitos e vereadores debateram com deputados estaduais e federais projetos para o turismo, agricultura familiar, infraestrutura, educação, segurança e saúde. Na infraestrutura, as lideranças solicitaram obras de recuperação de estradas e pontes. Também houve pedidos de reforço no aparato da segurança. Mas a situação da saúde foi a que mais chamou a atenção dos presentes. Prefeitos e vereadores expuseram os problemas que a população enfrenta quando precisa de atendimento médico. Hoje nós temos uma demanda grande, que é o transporte de pacientes até Cáceres, até Cuiabá. E muitas vezes o município tem que fazer contratos com a empresa para fazer esse transporte. Então vejo que é uma área ligada à saúde e vejo que há recursos para que nós possamos atender essa demanda. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, garantiu apoio ao afirmar que os deputados trabalham por programas de desenvolvimento junto aos governos federal e estadual. O parlamentar informou sobre o programa de regularização fundiária com recursos do Legislativo, que entregará mais de 90 mil títulos nos 141 municípios. Botelho também afirmou que a Assembleia faz a sua parte ao destinar recursos do próprio orçamento para quitar atrasos nos repassos dos hospitais filantrópicos e também a compra de ambulâncias. Mesmo assim, reconheceu que é preciso avançar nas políticas de governo. Segundo o parlamentar, a transferência de recursos do FEX e outras verbas vão aliviar os problemas nos municípios. Nós já temos notícias boas. Nós temos hoje que veio 100 milhões da emenda federal veio para a saúde, para custeio, para pagar esses débitos que tem atrasado. Existe uma negociação aí que vai entrar algo em torno de 700 milhões para o Estado e disso daí vai ser destinado mais 100 milhões. Isso eu estou falando do extra orçamentário, não do que já vinha até no corrente. Isso é extra para a saúde. Então deve entrar algo em torno de 200, 250 milhões na saúde extra agora em dezembro. E com isso já vai dar uma amenizada e com a PEC do teto. O governo tem condições de fazer um planejamento melhor para o próximo ano e manter uma continuidade no pagamento para a saúde. Participaram da reunião os deputados estaduais professor Adriano, Van Cley Carvalho e doutor Leonardo e os federais Valterner Pereira e Fábio Garcia.